Eu quero ir para a cidade, que o campo já me aborrece. E eu lá na cidade tenho, que eu lá na cidade tenho, quem por mim penas padece. Fui colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo. E aquela mulher que eu amo, deu-me um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, do ramo caiu ao chão. E as pombas quando namoram, pousam as asas no chão. Que é para os pombos não verem, que é, para os pombos não verem o partir do coração. Fui colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo. E aquela mulher que eu amo, deu-me um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, do ramo caiu ao chão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, do ramo caiu ao chão.